O que é a conexão da fonte? Nós estamos conectados a Deus, intuitivamente, conscientemente, ou fazendo alguma coisa do bem, ou com alegria, com felicidade, porque isso... Deus é felicidade, Deus é alegria. Tudo que nós fazemos, tipo, cai bem. Está tudo bem. E em 2008, eu passei por algumas situações bem difíceis na minha vida, e são justamente essas situações mais difíceis que nós crescemos. Foi quando também nasceu o livro, em 2008, onde eu consegui... Na verdade, esse livro é um livro canalizado, ok? E é o meu mentor que fala no livro, na verdade. Claro que eu tive que depurar as coisas que ele me disse, ou seja, eu tive que vivenciar aquilo que ele estava me colocando. E eu acordava de madrugada, isso começou em 2007 e terminou em 2008. O primeiro livro que nasceu foi Fragmentos, e hoje, depois de... Sofriu uma reformulação total dentro dele, ele tomou esse nome amor autoconsciente. Bom, o livro está à venda, ok? Os quadros que eu apresento aqui, como esse, por exemplo, do Olho de Horus, também estão à venda. Mas Horus é uma simbologia egípcia. E eu não tenho uma formação como egiptólogo, né? Eu tenho apenas uma vivência. Isso apenas é uma coisa até subjetiva, né? Porque não é possível tocar isso, experienciar isso. Não é uma coisa que eu possa vender, digamos assim, mostrar vendendo. Mas eu estou me propondo a mostrar isso para quem quiser. Pode me chamar em box, por gentileza. Que eu marco uma sessão. Isso não precisa ser uma videoconferência, pode ser feito somente através do telefone. E também pode ser feito através de uma videoconferência. Lógico que eu vou saber se a pessoa está pronta ou não para receber uma iniciação de Horus. Porque tempo e espaço é uma coisa que não existe, né? A pessoa estiver conectada. Se ela tiver conexão do seu coração, se tiver conexão da glândula do timo. Se tiver esse alinhamento peneal, timo. Ou pelo menos, se estiver consciente, ou for sensível, ou tiver alguma coisa de paranormal. Ela vai sentir perfeitamente. E é possível até fazer essa iniciação ou demonstrar energia. De qualquer lugar, para qualquer lugar do planeta. Mas existe distância para essa energia. E essa energia, ela me leva, toda vez que eu me coloco dentro dela, ela me leva para um espaço que é um espaço vazio. Mas como assim vazio? É um espaço de paz, de tranquilidade. E todas as pessoas que puderam perceber essa energia, que tiveram essa experiência, já foram muitas as pessoas que eu fiz isso, assim, durante esses anos, que foi de 2008 para cá. Quando eu recebi essa iniciação, quando eu entendi que a iniciação tinha sido ancorada dentro de mim. E ela veio através de mércabas. E a primeira mércabas é uma mércabas que é uma mudra, chama-se mudra, que é uma mudra de poder. Na verdade, é um portal. Então, se conecta as mãos na frente do timo, ok? Porém, em vez de estar em um estado assim, como se fosse uma oração, orando, cruza esses dois dedos assim, ok? E com esses dois dedos conectados ao coração, você pode fazer essa experiência você mesmo, por exemplo. Não vou dizer que você vai sentir o que eu senti, nem o que eu consigo transmitir para as pessoas. Mas você pode sentir alguma coisa, já pode ser o início, pode ser, digamos assim, um caminhar. Um pontapé inicial, né? O início da caminhar. Se concentre, né? Pare, tire um minuto, um minuto, só um minuto do seu dia. E se conecte, faça uma conexão com o seu amor. Qual é o amor que eu estou falando? Eu estou falando de amor autoconsciente. Eu estou falando do amor, por exemplo, pode ser o amor que você tem por um gato, que você sente aquela coisa gostosa. Ou aquele amor por um amigo, que você abraça e tem vontade de ficar no abraço. Ou amor pelo pai, ou pela mãe, ou pelos filhos, ou pelo cônjuge, pelo esposo, esposo, namorado, enfim. Alguém que você ame. E se você não encontrar ninguém, mas que você se ame realmente. Que tenha esse amor incondicional. Acredito que para as mulheres vai ser mais fácil entender isso. Mas eu tenho certeza que os pais, os homens, que já são um pouco mais sensíveis, mais abertos para essa energia, que é a energia do amor incondicional, vão poder entender do que eu estou falando. Que é o amor incondicional. Então, se conecte, assim, ok? Aqui, atrás das costelas, está o timo, está a glândula. Põe essa conexão assim. Os dedos estão unidos, assim, tá? Desse jeito. Conecte aqui. Tá? E... Sinta, emane esse amor. Se você tiver alguém que você ama, pode amar. Pode emanar para essa pessoa. Pode ser teu cachorro. Tem problema. Se você ama a natureza, tudo bem. Se você ama os animais, ótimo. Mas se conecte com essa energia. Faça esse exercício em casa. Faça isso por você. Faça isso pelo planeta. Faça isso pelas pessoas. Faça isso pelo cosmos. Essa é a proposta da iniciação de Horus. Conexão através da Mércaba. Todos nós temos uma Mércaba. A partir desse momento em que nós estamos conectados, eu posso demonstrar isso para quem tem a condição de perceber o seu próprio amor. A pessoa que percebe o amor, que emana o amor, que está amando. Eu consigo mostrar. Se a pessoa for muito mental, racional, razão, vai ser difícil porque o chakra cardíaco está bloqueado. A não ser que a pessoa tenha os dois hemisférios muito bem presentes na sua vida. Mas normalmente não é bem assim. E aí quanto mais resistências, infelizmente a coisa funciona desse jeito. Quanto mais resistência a pessoa tem, quanto mais ódio ela carrega na sua vida, quanto mais ressentimento ela carrega consigo, quanto mais ela tenta afastar as coisas de si, mais obstruídos vão estar os chakras dessa pessoa. E aí vai ficar difícil porque o chakra está pesado. Inclusive das mãos. Mas, tudo é um caminhar. Tudo é uma limpeza. Ok? Então é uma proposta para você. Experimente a sua conexão. Experimente a sua visão interior. É possível que você se sinta flutuando, por exemplo. O que para mim é muito normal. Porque a partir do momento que eu faço minha conexão, são quatro posições. Hoje eu vou mostrar uma. Ok? Essa é a primeira posição. São quatro. Na iniciação é um pouco diferente. Na iniciação, daí já tem a questão toda do trabalho que eu estou fazendo, através das hierarquias, que se é propiciado através das hierarquias, dos mentores espirituais, do meu mestre pessoal, e que se manifesta de diversas formas. Eu tenho uma forma xamânica de manifestação da energia. Então, meu convite. Ok? Tenham todos um ótimo dia. E fiquem em paz.